Oi, meu nome é Mike. Eu tô ligando pra saber se a vaga que anunciaram ainda tá disponível. Sim, é de segurança. Eu tô aceitando qualquer coisa. Esse lugar fez muito sucesso com a garotada nos anos 80. Eles fecharam faz anos, mas os donos não querem se desfazer dele. Eu vou trabalhar e você vai dormir. Tá legal. Me dá a mão. Você só tem que ficar de olho nos monitores. Bem-vindo ao Freddy Fazbear, onde a fantasia e a diversão ganham vida. Ah, legal. Você deve ser o novo segurança. Eu posso ajudar, policial? Você já conheceu eles? Conhece quem? Eles. Nos anos 80, crianças desapareceram. A polícia revistou o Freddy's de cima a baixo. Oi. Mas nunca foram encontradas. Foi por isso que o lugar fechou. São crianças fantasmas controlando robôs gigantes? Valeu pela informação. Tecnicamente, são animatrônicos. O que eles querem? Querem que ela seja igual a eles. Abby! Como faço pra parar eles? É tarde demais. E aí, ela fica... É... Fique! E aí? Fique! Fique! E aí? Cara, eu só pego esquisitos.